Vocês esperam intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo nem me fez Mas acontece que tudo tem começo Se começa um dia e acaba eu tenho pena de vocês Que as ameaças de ataques no clé Vão dar dinheiro, não foi Deus quem quer ir Aldeia, aldeia, um dia mais divina Vocês são verdes, pensam que são três Não quero ser que nem vocês Eu não te preciso mais, 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 mais E três crianças sem dinheiro e sem moral Não morriu a paz do lado Era uma larga E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez estivesse novo Era a Fátima E de repente O vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Olá gente Nós somos do Aporto Elétrico E no terceiro dia